Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a atualização aí que vai tá chegando nessa quinta-feira, dia 19 de julho, então, videozinho aí pra poder trazer a minha opinião, pra poder falar um pouco sobre o que vai chegar de novo, o que que teve de atualização do sistema? Primeira coisa que a gente já se depara, ah, detalhe, olha eu fazendo merda, logo de cara, é, de fundo, eu vou deixar uma gameplay minha de uns sábios, lá do NA, que eu joguei com a Yugito e do Tensei, mas por que? Por que que eu não tô fazendo os sábios separados, por que que eu não trouxe eles separados pra vocês? É porque, eu já tô há muito tempo tentando trazer o Yugito, eu já tentei, teve sábios que eu perdi e não consegui participar, teve sábios que eu tava sem net, teve torneio de luta, que eu entrava na primeira luta, já aparecia um cara de 100k e me derrubava, me matava, me destronava e eu morria por 3 vidas, não tinha como trazer o Yugito de volta e tipo, miava o vídeo, Então, a única oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa direita, que era ontem, na terça-feira, dos sábios, eu participei dos sábios todo feliz, eu falei, cara, é hoje o dia Fiz os sábios bonitinho, mas eu cometi o erro de tentar gravar o som do jogo junto com a minha voz e eu esqueci de mudar as camadas do áudio, então o som do jogo ficou muito mais alto que minha voz na edição, na hora de eu ver o vídeo pronto, então cagou o vídeo todo, então pra não trazer esse vídeo cagado pra vocês, Porque ninguém merece ver vídeo cagado, vídeo merda, eu prefiro deixar ele passando de fundo aí a BDS e comentar dos eventos que vão chegar, pelo menos ele não fica perdido, então de fundo vai ter a minha BDS de Yugito e eu vou falando do que vai chegar de eventos essa semana, então bora lá, não vou me enrolar mais o bagulho, primeira coisa que a gente vê logo de cara é que vai ter atualização do sistema, a loja vai ter um adicional, vai ter um ninja novo adicionado à loja, Uma coisa que eu achei curiosa, eu vou cortar o sábio já rapidão, pra mostrar pra vocês lá no NA, é a loja aqui do NA, essa é a loja do NA, daqui a loja da guilda, aí se você for olhar na arena, aqui está o Shikaku, o Shikaku né, o pai do Shikamaru, que é o novo ninja que vai estar entrando pra troca da arena, então aqui você pode trocar os seus pontinhos de arena por fragmentos dele, beleza, certo, certo, Mas aqui está falando que ele vai estar vindo pra loja da arena, mas o curioso é que na loja de teste de sobrevivência, também tem ele, e é 5 fragmentos dele por 750 moedas de teste de sobrevivência, então fica a dúvida, É, duas coisas que estão diferentes, uma, é que o Shikaku que vai estar entrando na loja pela foto, são 5 fragmentos dele, mas 5 fragmentos dele, só é vendido no teste de sobrevivência, Olha aqui ó, olha aqui ó, como eu estou mostrando aqui pra vocês na tela lá ó, teste de sobrevivência, 5 frags do Shikaku, por 750 moedas, curioso é ele estar entrando na arena, por 400 pontos de arena, 3 frags, sendo que no BR ele vai entrar por 400 pontos de arena, 5 frags, e só na arena, então agora a minha dúvida é a seguinte, Da onde que tiraram 5 frags de Shikaku na arena? Primeira dúvida, por que arena? Porque tipo, arena é difícil de conseguir pontos de arena, então é complicado você poder farmar esse Shikaku pela arena, Eu não recomendo farmar em arena, arena tem um, é onde tem um C fininho, não tem? Coisa boa mano, o que que tem na arena? Ah, os bagulhos de runa, cara, eu não trocaria runa por Shikaku nem a pau, na moral mesmo, eu não troco nem a pau, nem fodendo, Então, fica a minha dúvida, da onde que tiraram o Shikaku 5 frags? E será que vai entrar no teste de sobrevivência também? Fica aí no ar, tá ligado? Fica no ar aí, o que mais? Atualização de eventos, agora vai ter coleção de letras, que é uma merda, não vale nem um comentário, ainda mais pra quem tranca a level, tipo, nunca vê essas letras, e quem não tranca e que tá fazendo fase, só vai pegar tipo, 4 tipos de letra, ou 5 tipos de letra, E na hora de completar 6, não vai ter, vai ter que trocar tipo, individual, é horrível, mas aqui tem uns premiozinhos, tipo, selamento, que é bom você tentar trocar, mano, O que mais vai ter, mano? Recrutamento limitado, cara, nossa, mano, recrutamento limitado, a gente tá aí, o que, há 3 semanas, desde o lançamento do baú novo, com esperança de vir esse bagulho, veio, Então, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir 300, porque é o que ele pede, ele só dá uma compensação até 300, eu não vou ser o cara que vai extrapolar a compensação, Ainda mais porque nós temos uma longa, uma longa jornada no baú da grande guerra, então eu não vou ser precoce de sair gastando mil, tá ligado? Sendo que a compensação vai até 300, então eu acho que eu vou dar aquela segurada, mano, eu vou usar esses 300, aí eu penso, repenso, porque não compensa, imagina, mano, imagina, faz um cálculo aí, É, pelos pergaminhos que eu tenho, eu poderia participar de umas 3 compensações dessa, 60 selamentos em cada uma, quanto que custa 60 selamentos na loja? Quer ver? Quanto que tá um selamento na loja, mano? Boa pergunta, Lumei, deixa eu ver, cara, eu vou fazer uma conta bem idiota, bem rápida aqui, 125 cupons cada selamento, então se você multiplica aí por 60, dá 7.500, 7.500 vezes 3 vai dar muito, 22.500? É isso, produção? Eu acho que é isso, mano, eu vou deixar aí pra vocês se eu tiver errado, cara, é 22.500 selamentos que eu vou tá picando, mano, Que eu vou tá, tipo, abrindo mão, por causa de uma precocidade, e eu não sou precoce, então eu vou abrir 300, pego minha compensação, depois abro 300, eu vou ir na próxima, e assim a gente vai levando, porque esse baú é muito extenso, muito longo, então a gente quer tudo, né, mano, a gente quer tudo, e pegar esses ninjinhas 4 estrelas, do limitado deles, é muito bom também, então não vale a pena ser precoce nessas horas, o que mais que vai vir, mano, o que mais que vai vir? A roleta, nossa, nossa, mano, Kushina TPM, tá chegando, Kushina TPM, uma ninja absurda, que, cara, sem palavras pra dizer, como essa ninja pode mudar o que nós conhecemos de joguinho hoje, porque a Kushina, ela tem uma esotérica que retira a imunidade, né, dos ninjas, pelo menos por aquela rodada que ela utilizou, um Roshi que é naturalmente imune, um Itachi naturalmente imune, um Killer Bee, quem mais que é naturalmente imune, mano, Naruto Kurama, todos esses ninjas que são naturalmente imunes, tomou a esotérica dela, deixa de ser, pelo menos na rodada que eles levam, então aí você aproveita, taca veneno, taca chama, taca tudo, virou a rodada, ele vai tomar dano como qualquer nego normal, qualquer ninja comum, então, mano, top, roubadaça demais, os valores, os valores eu vou deixar aí na tela, mas não é um cálculo que eu fiz, porque a gente vai aproveitar que o nosso humano fez, quem fez o cálculo foi o Frost, o nosso tutor Frost, ele fez esse cálculo, ele começou a fazer cálculos agora e deixar no fórum também, então dá uma passada lá se tiver no fórum, agora ele tá fazendo esses cálculosinho pra poder dar aquela moral, pra dar aquela ajuda, então eu vou contar com o cálculo dele pra poder trazer pra vocês aí, então, na tela, todos os cálculos que ele fez, a Kushina, ele se baseou aí a 146, cada frag dela vai tá saindo por volta dos 11.600, mais ou menos, com alguma variação, aí tem o Kizami, que vai tá por 19k, Kizami sempre foi caro, então, tipo, em jogada da sorte ainda piorou, complicado trocar por ele, Deidara tá por 16.000 e uns quebrado, e a roupinha da Ataque na Noite, né, a Ambu, tá por 3.300 aí, mais ou menos, tá com preço legal também, se você quiser a roupinha da Ambu, lembrando que tem uma variável bem grande em cada um desses valores, porque você pode ter a chance de catar outros prêmios em vez de estrela pra troca, então, esse é o cálculo mais ou menos bruto ali, tirando um pouco a variação. Então, cara, brigadão, Frost, por ter trazido os valores, já deixou a gente de boassa, sem precisar calcular nada, então, cara, se der ruim aí, mano, é culpa do Frost, não é minha não, caguei. O que mais que vai vir, mano? Vai ser a coxina, eu vou pegar, hein, amanhã pode aguardar vídeos. Compensação de gasto acumulado, então a galera que for caixar aí, e tiver bastante lingote, vai poder ter uma compensação, por isso, eu cago pra esse tipo de evento, porque eu não gasto lingote, eu me baseio só em cupons, agora, se você gasta lingotes aí, a torta direita, mano, da hora, foi, da hora. O que mais vai vir? A compensação de pedra é legal, mas eu não recomendo você gastar suas pedras na versão que nós estamos jogando, porque no NA tem uma compensação muito boa de pedra lá, onde você consegue aquelas esferas pra poder upar tesouros ninja. Então, se você tiver pedra agora, se você for um jogador aí que não é precoce no joguinho, recomendo você guardar no mínimo uns dois, umas duas mil chaves de caverna, pra quando começarmos a ter esse tipo de compensação, que é a que dá aquelas esferas douradas, você gaste nela, e não nessa daqui, que é uma merda, essa compensação aqui é uma merda, a outra é muito boa, a outra é muito boa, mas só tem no NA por enquanto, então, como a gente pega pouca chave por dia aí, vamos juntando, mano, vamos juntando, quando chegar aquele evento a gente quebra a banca e sai na frente da galera. Tesouro de um lingote, né, mano? Tipo, eu não recomendo gastar nesse evento, é bem frustrante, porque ele não, ele meio que não, não segue, é, a parte de aviso de quem ganha é uma merda, tá ligado? Esse evento tesouro de um lingote é frustrante demais, você bota teu lingote ali, bota, gasta, tipo, é, por exemplo, o selamento aqui, ó, tem 125 entradas, aqui ele vai pedir geralmente um lingote pra cada entrada, beleza, eu vou e compro 124 entradas, um arrombado, compra uma e pega o prêmio, tá entendendo? Não vale, mano, não vale, nem participo dessa merda aqui, tá tendo os bagulho de cupom também, eu sei que uma galera gosta de, tipo, quebrar a banca aqui, no caso, o pessoal que quer gastar lingote, mas não sabe aonde e não quer gastar, quer, tipo, pegar o consumo de lingote, mas não quer gastar eles, o que que eles fazem? Eles compram, eles zeram o de 10 mil aqui, tá ligado? Tipo isso, aí, tipo, faz o gasto lingote, ao mesmo tempo, recuperem cupom. É, a jogada da galera aí, vai ter o aço mafumante e vai ter o ranzo reanimação, né, bem interessante esse ranzo, eu não sei por quanto que vai tá saindo, eu acho que vai tá, tipo, 100 lingotes, cada entrada deles, são 95 entradas, então 9.500 aí, esse ranzo, não sei se vale, vai muito dar sorte da pessoa em gastar nesse bagulho e pegar ele, eu acho que ele é um ninja bem legal, mas não sei se vale gastar 9.500 na bucha pra pegar ele aqui não, mano. O ranking de flores, né, mano, eles, aqui, ó, mudaram a premiação, agora tá dando pergaminhos de Monte Meu Boco, então, é interessante ter mudado a premiação do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o décimo lugar, foi modificada pra pergaminhos do Monte, então a galera aí vai torcer pra catar segundo lugar, o foda é alguém pra caixar mais que você, porque são 100 flores, né, pra poder entrar, então 100 flores, cara, é complicado, mano, nem sei quanto que dá de lingote isso, é 5k? Eu acho que é 5k de lingote, mano, pra você poder entrar no ranking, e pra você ter a sorte de catar o segundo lugar, porque o prêmio do primeiro nem é tão legal assim, o do segundo é bem mais interessante, então, cara, cara, eu queria o segundo lugar, mano, compensação de invocação, legal pra quem tem bastante pergaminho de invocação, né, é sempre bom gastar em eventos de compensação, e o que mais? Acabou! Ah, mano, acabou, mas tá ótimo, porque tem a Kushina, e a Kushina é absoluta, vou ver se eu pego ela pra vocês amanhã, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da BDS, que tá rolando aí no fundo, tamo junto, brigadão, e pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo bem mais trabalhado dessa Yugito, assim que eu conseguir a oportunidade, mano, é nóis, e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri